Então já clica no sininho, deixa seu like, curta e compartilhe. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez fazendo um vídeo referente a site Sponzy, como que funciona e se vale ou não a pena você gastar seus trocadinhos, seus míseros bitcoins, investindo em uma velocidade virtual com pequenas chances de receber novamente a grana. Vocês estão vendo aqui que esse bitcoin aqui está pago na minha carteira, certo? Foi feita aqui essa transação, eles finalmente me pagaram aqui, tá? Num site online, né? O que que acontece? Eu vou até abrir pra vocês aqui e você fala, ah, Gudu, você tá mentindo, não sei o que, não, não é mentira. E eu já vou explicar como que isso foi possível, esse tipo de pagamento, beleza? Pra começar aqui, esse pagamento vem da Start Miner, ok? Vem dessa carteira que eu deixei aqui minerando e eu acabei fazendo, né, investimento ali pra pegar o plano 0.012 e ganhar um bônus aí dos referal de 30%. O normal é 20% do que a pessoa ganha. Cara, eu saquei agora há pouco, fiz o low gold e já tá rendendo aqui sozinho, beleza? Aqui tá o pagamento referente, né? O que que acontece? Vamos lá na minha conta, vou mostrar pra vocês aqui. Eu simplesmente cliquei ali em White Draw, né? E simplesmente eles pagaram. Aí eu vim aqui no TXID e tal, vi aqui e falei, cara, não acredito que eles pagaram. Cinco dias depois, saindo dessa carteira aqui, ó. O dinheiro saiu dessa carteira aqui, fizeram um pequeno débito pra uma outra falcatrua e pagaram a minha parte ali, beleza? Só que é aquilo, né? Quanto tempo eu vou levar pra recuperar aquilo que eu coloquei nesse lugar aqui, né? Que eu acabei comprando na época 0.01, certo? Ou seja, vou levar apenas 10 dias pra recuperar o que eu investi, ou seja, vai demorar tempo pra caralho, tá ligado? Só que daí de contrapartida, né? O que que eu pensei assim? Bom, eu achei mais 3 sites PONZ, eu já vou explicar o que que é o PONZ, tá? Achei mais 3 sites aí, que é o BTC Miner também, né? Ele faz a mesma coisa, tá aqui ó, Mineran. Como é que eu sei que eu simplesmente fechei a tela e ele ficou minerando lá? Pelos valores que estão apresentados aqui, tá? Vocês também podem deixar aí ó, 26, 46, 24. Ó, 26, 46, 26. Vamos fechar a hora que eu abrir daqui 2, 3 minutos, ele vai tá lá aumentando. Então, 26, 46 e 26 de novo, tá? Então, eu não preciso mais deixar isso daqui aberto, entendeu? Aqui ó, eu saquei a meia hora atrás, praticamente, é, foi uma meia hora atrás, saquei, ficou zerado e agora já tá com 5 mil aqui. Eu simplesmente estou fechando, beleza? Também, outra situação que é interessante que ocorre aqui, galera, é o seguinte, tá? Tá, aqui tá faltando um site, tá faltando um site lá, né? Se eu não me engano, cara, é esse cara aqui, deixa eu ver aqui. BTC Pro Miner, Start e o Bit Minter. É esse cara aqui que tá, esse cara aqui que tá faltando. Esse daqui, cara, é uma carteira que eu coloquei aqui nova, acabei de colocar, ó, tá de graça, aqui é o 20, 100%, né? Essa carteira aqui acabou, simplesmente, ó, eu fecho e deixo ela lá minerando, entendeu? Não precisa deixar aberto o navegador, nem computador ligado, nem nada. Só que, o que que você precisa fazer nesses sites aqui, infelizmente? Vocês precisam, simplesmente, reinvestir, né? Porque você vai levar 10 dias pra fazer o que foi investido ali. Você, digamos assim, se você quiser pagar 0.1 pra aumentar a sua velocidade, né? Daí, daqui 10 dias você vai conseguir fazer o saque daquilo que você investiu. Só que tem um problema, né? Por isso que é considerado PONZE. É considerado PONZE porque, adivinha qual que é o problema, pessoal? Bom, o problema que acontece aqui nesse sistema, ele não é conhecido pelas pessoas. Que é, justamente, quando você vai fazer uma transação, tá? O que que acontece? Vocês perceberam que, quando eu abri aqui a primeira vez, ele informa aqui que eu só posso sacar instantaneamente isso daqui, ó, em Bitcoin. Então, se eu tivesse aqui 0.1, cara, vai levar muito mais dias pra eles me pagarem. É aí que eles ganham. Porque se eles ficassem dando isso daí pra galera, não ia ser instantâneo. Não ia ser instantâneo. Então, se você resolve receber os pagamentos 0.05, que é o que acontece muitas vezes, você vê carteiras repetidas aqui, ó. Ó, o cara fez 0.05, porque 0.05, quer dizer, ponto, né? Ou seja, 0.005 é a quantidade mínima que você consegue sacar, tá? Instantaneamente. Pode ver aqui, ó, que essa daqui, ó, é a mesma carteira. Só que esse cara aqui, ele tem a versão 1.3. Ele vai demorar, cara, sei lá, uns 3, 4, 7 dias pra sacar 0.1. 0.1, entendeu? Você não vê pessoas sacando 0.1. É tudo picadinho, tudo 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05. Ah, Gudo, você tá mentindo? Não, cara, não tô mentindo. É porque é assim eles não quebram, entendeu? Assim esse sistema Ponzi não quebra. Porque o que que acontece? É, ó, aqui o cara recebeu 0.01, né? E ele usa a versão 1.2. O que que acontece? A ideia aqui é um sistema de pirâmide. Aonde eu vou deixar os links se vocês quiserem participar e tudo mais. E, né? E vocês vão ser os meus indicados. Vocês vão clicar no link que tá aí embaixo. Né? Vocês vão entrar e vão colocar a carteira de vocês ali e vocês vão começar a minerar. Só que daí o que acontece? Vocês vão se empolgar e vocês vão querer comprar Bitcoin pra aumentar a velocidade de vocês. Entendeu? Pra, ao invés de vocês lucrarem em 10 dias aquilo que você investiu, né? Ou aquela quantidade, certo? O que que tem que fazer? Você tem que, digamos assim, ah, eu quero agora comprar 0.015. Eu não quero mais 0.012. Eu quero 0.15. Então, vem aqui, compro por 0.1. Jogo o dinheiro nessa carteira aqui. E, assim que ele deposita nessa carteira que o sistema entende, cara, você só atualiza a página e você já tá aqui com 1.2. Entendeu? Então, daí, por dia, né? Ou, no caso aqui, você vai ter 0.15. Aí, você fala assim, ah, Gudu, mas eles nunca vão quebrar? Será que compensa? Cara, que nem eu falei pra vocês, velho. Se, por dia, você vai ganhar ali 3 vezes mais aquilo que é pra sacar, então você pode fazer alguns saques ali. Entendeu? Só que, assim, você vai, de novo, você vai levar 10 dias pra recuperar esse 0.1. Em 10 dias, cara, você, literalmente, já sempre sacou 0.005. Né? 0.05. 0.05. Pra você conseguir sacar mais rápido, eles falam pra você pagar mais dinheiro. Entendeu? Ou seja, todos esses sites aqui pagam, só que da onde que vem o dinheiro? Vem do bolso deles? A princípio, até sim. Mas, cara, se você tiver aqui, ó, os referral, né, ele dá esse mínimo aqui, ó. Pra você sacar instantaneamente, você tem que estar dentro do 0.05. Entendeu? Pra você sacar instantaneamente. Ah, Gudu, mas e se eu tivesse aqui 0.1? Aí, você espera lá 7 dias, 10 dias, 20 dias, entendeu? Sabe lá, Deus, quando os caras vão pagar. Ah, mas, Gudu, eu quero fazer o upgrade aqui pra versão 1.4. Eu quero pagar, nesse site aqui, ó, 3.5 Bitcoin vai gerar 0.7. Então, em 3 dias, ou acho que 4 dias, 5 dias aqui, 5 dias. Então, em 5 dias, você recupera o dinheiro que você investiu aqui. Né, só que daí você vai abrir lá o outro site, né, como se fosse assim o ProMiner, né, e você vai olhar lá que é diferente. No ProMiner, você investe 1.5 Bitcoin e, por dia, você minera 0.5. Ah, mas isso daqui não vale a pena. É, eu vou ganhar o bônus só de 70%. Cara, você vai levar aqui 3 dias pra recuperar isso daqui. Aqui, você vai levar 5 dias. Não vai mais levar 10 dias como aqui, entendeu? Você vai levar exatamente aqui, né, 5 dias. E aqui você vai levar 3 dias. Entendeu? Porque, digamos, isso daqui, ó, tá numa oferta, entendeu? Aí vai da tua questão. Se você conseguir convencer as pessoas, você ganha bônus de 100% em cima daquelas pessoas se você tiver esse plano aqui. Só que, pelo que eu vi, galera, esse site aqui, StartMiner, ele já tá aí há 251 dias, né, enquanto esse outro aqui tá há 62 dias. Então, esse site aqui tem que atrair as pessoas. Olha, ele já conseguiu arrecadar 1.175 bitcoins, cara. Enquanto esse daqui conseguiu arrecadar 654 bitcoins. Então, esse sistema de pirâmide funciona, porque você dá muito dinheiro. E, simplesmente, deixa a tua carteira e deixa minerando. Entendeu? Então, de 10 em 10 dias, de 10 em 10 dias, você vem aqui e saca. Ah, Gudo, mas quanto que dá isso dali em bitcoin? Quanto que é isso daqui? Vamos lá calcular agora, cara. Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplo no mercado do bitcoin aqui. Não, não vai dar pra fazer pelo mercado do bitcoin. Acho que dá pra fazer por aqui mesmo. Bom, vamos logar aqui na minha senha. Vamos fazer aqui uma negociação. Quanto que eu vou conseguir fazer aqui, né? Aqui tem a quantidade de bitcoin. 0.005, né? Vou colocar aqui do mercado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, né? Vai dar 53 reais. Ou seja, você vai ganhar 53 reais a cada 10 dias, cara. A cada 10 dias você tem 53 reais. Mas, Gudo, eu vi que você tá minerando em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Pois é. Aí, se você quiser colocar duas carteiras, que nem eu coloquei duas carteiras. Então, você vai acabar gastando 70 reais, se você quiser aumentar a sua velocidade. Você vai gastar em 3 sites diferentes. Você vai gastar 230 reais, porque tem as taxas de transferência. Aí, você vai gastar... São duas carteiras. Você vai pegar esses 230 reais e vai gastar 480 reais. 480 reais, tá? Pra você receber esses 480 reais de lucro só daqui 20 dias, cara. Aí, fica a seu critério. Eu vou deixar os links aí abaixo. Vocês vão entrar nesse site Sponze e comprar mais tipo de velocidade aqui, se vocês quiserem. É problema de vocês. Não é um problema meu. Então, eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Certo? Aqui nesse site aqui, bem interessante, ó. Já tá 0.02. Ele tá minerando drasticamente, ó. Em 5 dias, eu fiz tipo a metade que eu fiz no outro. Então, isso daqui vai levar 10 dias. Aqui eu não investi nada. Eu vou levar 10 dias pra ganhar 56 reais, cara. Nessa conta. Agora, se eu for entrar aqui no mesmo site aqui, ó. Que eu coloquei a outra carteira que começou hoje. Então, daqui a 10 dias, eu entro lá nesse site e saco nos dois. Entendeu? Que nem, ó. Ah, Gudo, mas é mentira. Não. Nesse daqui, cara. Eu também fiz... Eu fiz login e fechei a tela. Olha lá. Já tá com 2.700 satoshis, né? Que o pessoal fala, né? Então, tá aqui, ó. Eu só fechei a tela e não deixei aberto, entendeu? Então, eu tô deixando de graça aqui. Se você quiser pegar o dinheiro e reinvestir depois, cara, o problema é seu. Isso daqui pode dar merda? Pode. Isso daqui pode. E falei? Pode sim, cara. Entendeu? Isso daqui vai ficar mais prejudicial e vai pagar menos futuramente do jeito que tá aqui? Sim, porque você tem uma pirâmide. Algumas pessoas não vão querer fazer, não vão querer comprar, não vão querer investir. Certo? E outra, tem um grande problema, né? Se você compra essa versão 1.4, você não consegue receber, tá? Eu vou ver se eu acho alguém aqui, mas não tem. Nesse site aqui, ó, do BTC ProMiner, ele é um pouquinho melhor, porque você consegue colocar a senha na tua carteira e o pessoal não fica cancelando suas ordens. Entendeu? Que nem, ó, eu não consigo entrar nessa carteira aqui. Entendeu? Mesmo que eu vá lá, atira e cancele, zoe a conta do cara, fica irritante. Mas percebam que ele só tá sacando aqui, ó, sempre um mínimo aqui, que é pra sacar na hora, entendeu? Se você quiser sacar mais do que isso, infelizmente eles cancelam a ordem, tá? Ó, Agudo, mas tem um cara aqui, ó, que ele pode sacar instantâneo. Ele sacou 3 BTC aqui, ó. Essa conta aqui, ó. Né? Essa carteira aqui, ó. Só que, aqui, ó, só fez duas transações. Provavelmente era uma transação pra colocar dinheiro lá, né? E a outra pra receber o dinheiro que ele investiu lá, com aquela tipo de velocidade, entendeu? Então, tipo, whatever, pra mim é meio que whatever. Ó o outro cara aqui, ó, com a versão 1.4. De novo, ele fez 9 transações, ó. Ele já recebeu 12 BTC, cara. Entendeu? O saldo final dele é esse. Talvez ele comprou mais velocidades em outros lugares. Viu que vale a pena fazer isso. Eu não sei. O que eu sei é que se eu pegar uma conta aqui na Start Miner, tá? Eu tenho algumas contas aqui guardadas em algum lugar, né? Eu consigo entrar na conta e ver quanto ela já tá minerando ali, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, cara, que é bem bizarro, cara. Eu acho que é essa conta aqui, ó. Da Start Miner. Vamos entrar aqui, ó. Startminer.com Essa daqui eu posso fazer o log off, ó. 27 ela vai minerar de mesmo jeito. Depois eu vou voltar lá e ela vai tá lá, entendeu? Não tem estresse. Ó, essa daqui é a versão 1.3. Eu entrei na conta do cara. Olha lá o tanto que ele tem, ó. Deu 0.1. Não sei durante quanto tempo ele tá minerando. Só que você vai aqui, ó. Você percebe que ele não tem indicadores, né? E nas finanças dele, ó. O que que acontece? Ele tenta sacar, ó. Tão vendo aqui, ó. Ou alguém tá trolando ele que cancelou a ordem dele. Entendeu, ó. Mas ele tá tentando sacar, ó. Só que toda vez que ele tenta sacar o limite máximo do mínimo, né? O que que acontece? Ele tem que sacar 0.05. Ele tem que sacar isso daqui, ó. Mas de novo, cancelado. Ou alguém entrou, igual eu tô fazendo aqui, ó. Eu posso vir aqui e cancelar isso daqui. Posso. Só que eles não avisam porque que foi cancelado. Aqui, ó. Alguns valores ele já conseguiu sacar. Digamos assim, o investimento que ele fez, ele não vai conseguir recuperar. Esse é o grande problema, ó. Por que que ele sacou tudo aqui, ó, instantâneo? Porque eles pagam só isso daqui instantaneamente, cara. Eles não vão pagar isso daqui, assim, na hora. E até alguns aqui, ó. Você percebe que todos os pagamentos que tá dentro do que eles pagam instantâneo, que é 0.05. Você pode sacar, enquanto você tiver saldo, cara, vai fazendo 0.05. Ó, infelizmente esse daqui deu problema. Não sei por que. Outro também que deu problema, ou seja, eles começam a ferrar com você. Entendeu, ó. Tão vendo aqui, ó. Começa a te fuder. Aí você pensa assim, cara, cadê esse um bitcoin aqui, ó. Que, quer dizer, na verdade tá aqui, né. Se eu clicar em cancelar, ele vai ficar... Esse daqui é na conta da outra pessoa. Eu não hackei nem nada. Ele vai ficar aqui, ó. 1.1, tá. Mas e se eu quiser ajudar ele aqui, ó. E fazer aqui, ó. Quero sacar isso daqui, ó. Beleza. Aí eu venho aqui. Venho aqui. Enquanto ele tiver saldo, cara, eu consigo ficar fazendo vários disso daqui. Pra, digamos, ajudar o cara. Daqui a pouco trava, se eu não me engano, cara. Ele diz assim, ah, você não pode, blá, 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 blá. Entendeu? Que aqui, ó. Não tem IPV, ó. Ou seja, o valor mínimo que você pode sacar é pau no seu rabo, entendeu? Aí, ó. Tentar ajudar o cara pra sacar. Porque você tem que vir manualmente aqui. Só que o jogo não tem... O jogo. Nossa. Só que os sites, eles não te ajudam. Entendeu? Eles vão aqui. Aí, beleza. Confirmou. Aí, clica de novo. Confirmou. Espera girar lá em cima. Confirmou. Entendeu? Quer confirmar o saque? Tenta confirmar. Você pode fazer um spam, cara. Se eles perceberem. Ó lá. Já bugou de novo. Então, infelizmente, o pessoal aqui é muito corrupto. Você tem que vir manual. Tem que fazer todos os sites que você der. Só que, infelizmente, mesmo eu fazendo isso daqui, tentando ajudar a pessoa, né? A gente vai lá na conta daqui a pouco. Já bugou de novo. Tá indo muito rápido, eu acho. E o que que acontece? Ele não adicionou ninguém. Ele pagou do bolso dele. E agora ele não consegue fazer o saque. Eu venho aqui, ó. Tudo isso daqui, ó. Que tá 0,05. Era pra ser sacado instantaneamente. Literalmente, tá? Mas, diferente dessa conta dele. Eu acabo tendo um mínimo aqui. Que é falcatru, entendeu? Por isso que você vê um monte de pessoa falando assim. Galera, tá pagando. Faz aí que tá dando boa. Eu, bem sincero pra você. Fiz os testes. Eles pagam. Só que, assim. É de 10 em 10 dias que você vai conseguir ter o lucro que você acha que conseguiria ter. O lucro que você fala. Meu Deus do céu. Então, assim, cara. Deixa lá e esquece, entendeu? Sei lá. Daqui a um ano você volta lá e tenta sacar. Mas eu acho muito difícil eles pagarem, cara. Muito, 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 muito difícil. Justamente porque eles ficam, assim, cancelando. Entendeu? Sozinho. Simplesmente cancela, cara. Se você vai olhar aqui, ó. Tem um monte... Ó. Vamos ver se esse cara aqui vai fazer um monte de saque. Né? Provavelmente vai estar tudo cancelado, cara. Entendeu? Provavelmente ou o sistema vai cancelar. Né? Ou... Sei lá quem que cancela, cara. Eu acho que uma pessoa, assim, não iria cancelar. Entendeu? Você clica aqui, ó. Vamos sacar tudo. Aí não funciona, entendeu? Vai voltar lá pro negócio falando. Ah, o saque instantâneo. Aqui diz, ó. Faça o upgrade pra versão 1.4. Que o saque é instantâneo. Só que aqui, infelizmente, no Startminer, eu não achei ninguém, ninguém com a versão 1.4 aqui nas carteiras. Se vocês tiverem, posta aí, cara, uma carteira que seja 1.4, que vocês acharam, pra você fazer o saque e verificar se vai sacar na hora. Cara, eu já vi aqui contas também com 99,99 bitcoins, cara. E mesmo assim não sai o dinheiro, cara. É bizarro, tá ligado? Ou o cara chegou aqui no começo, tá há um ano, esqueceu a carteira ali. Ou acho que esqueceu, não esqueceu. Porque eu peguei daqui dos pagamentos. Toda carteira que tá aqui em pagamento, você consegue entrar e zoar e cancelar e etc. Só que, cara, não faça isso, entendeu? Então, essa é a minha dica. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Aprendeu sobre o que é Sistema PONSE? Quer fazer? Utiliza os links que eu vou deixar aí na descrição e nos comentários. Não quer fazer? Cara, por sua conta e risco. Eu não tô querendo induzir ninguém. Eu tô querendo só deixar assim, cara. Deixa lá e esquece, entendeu? Não invista. Ah, Gudo, mas eu vou investir. Porque daqui 10 dias eu vou pegar o que eu ganhei. E daí, daqui 20, daqui 30, daqui 40 dias, etc, 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 etc. Mas vocês têm que estar cientes que simplesmente o site não paga. Aí você fala, cara, tá pagando pra mim. Aí você vai querer indicar mais pessoas. E essas pessoas vão querer indicar mais pessoas e mais pessoas. E daí, de onde que veio o dinheiro? Simplesmente desses saques. Aqui é um exemplo de esperteza. O cara fez vários saques pequenos. Estão vendo aqui? Vários saques pequenos. Porque provavelmente esse cara aqui, ele deve ter os referral. Entendeu? Então esse cara ele consegue receber na hora. Vou até adicionar aqui. Vamos deixar essa continha aqui, ó. Com um maisinho pra gente voltar talvez num próximo vídeo. E assim, já tô terminando o vídeo, galera. Então gostou, curta, compartilhe, se inscreve no canal. E eu vou continuar aqui pra ver se eu acho alguma carteira que é V4. Eu acho que ninguém foi maluco pra deixar V4 isso daqui, cara. O máximo que eu já vi foi sempre V1.3. E aquele cara ali, mesmo fazendo vários pequenos saques, se ele não indicou ninguém, cara. É muito provável que foi essa questão. Ah, Guido, mas eu consigo fazer um site que roube e faça esse sistema pirâmide? Cara, descobre aí, coloca lá o nome do site Bitcoin Nuvem Brasil. E deixa, cara. Deixa lá rendendo, a pessoa vai esquecer, vai demorar pra caramba pra pagar. Porque o saldo nunca pode ser negativo comparado com o que tá aqui. Provavelmente, os caras tão usando algum tipo de minerador. Onde ele pega o dinheiro da pessoa que depositou e depois paga uma porcentagem. E a próxima pessoa que vai depositar, vai pagar aquele que fez o primeiro depósito. Então é isso que se chama o sistema PONZE. Eu sei que eu enrolei no vídeo, falei só agora, mas eu espero que vocês tenham entendido. Que é uma pirâmide aonde eu simplesmente invisto dinheiro, não tenho retorno. Aí eu convido três amigos, eles investem dinheiro e eles pagam o meu que eu fiquei. E assim sucessivamente com outras e outras e outras pessoas. Percebam que não tem nenhum saque, cara, a mais aqui do que 0.01, cara. Por quê? Porque simplesmente eles bloqueiam, eles travam, cara. Isso é muito errado, muito bizarro, entendeu? E uma vez que você coloque aqui pra tua carteira pra minerar, ela vai minerar eternamente. Entendeu? Você pode fazer logout aqui e, cara, vai minerar eternamente. Entendeu? Vamos ver o saldo dessa carteira aqui, 1.3 aqui, ó. Olha lá, 4 Bitcoin. Quando que esse cara vai receber Bitcoin? Nunca, cara. Infelizmente, ele não vai conseguir receber esses 4. Tipo, vai ficar... Ó, 95 referals, ó. Qual que é o mínimo que ele pode sacar aqui, ó? É esse daqui que tá aqui em cima. Porque ele tem 95 pessoas que caíram na... Entre essas lábias dele. Olha lá, ó. Tentou sacar, não saca, cara. Ó, não saca, 4. Tentou sacar 0.5, que era pra sacar instantaneamente. Não consegue, cara. Aí, ó. O cara tá desesperado tentando fazer vários saques, cara. Mas a partir do momento que ele atingiu o limite, não vai conseguir mais sacar. Então, gente. Não caiam nessa. Tomem cuidado. Olha aí, ó. Olha o tanto, cara. Tá pendente desde o dia 10, cara. Então, assim. Não caiam nessa de comprar, de investir, entendeu? A única vez que o cara recebeu, ó. 7 do 5, velho. 7 do 5, mano. O cara tá ali desde o dia 20 tentando receber alguma coisa, velho. Ele deve ter ficado bem emocionado quando tentou fazer isso daqui e não conseguiu, certo? Agora ele tá preso, ó. 4 Bitcoin, ó. Monte pendente a mais de 10 dias. Que é assim que funciona esse site Pons. E outra. Invista por sua conta e risco. Eu não tô nem aí pra vocês. Ah, mas por que que será que ele não faz aqui a versão 1.4? Provavelmente ele vai fazer. Porque é instantâneo. Aqui, ó. SACs são instantâneos. Mas, cara. Eu duvido que alguém vai querer pagar 5 Bitcoin pra fazer um negócio instantâneo só pra... Tipo... Putz, cara. Eu duvido muito, entendeu? Esses SACs aqui, ó. Que é só ficar clicando aqui que nem um desesperado, cara. Era pra tá sendo sacado. Entendeu? Esses daqui, cara, era pra sacar na hora. Ele tem o limite de saldo pra ser sacado na hora, entendeu? Essa carteira aqui. Certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que que é o sistema Pons. Que você não consegue sacar nada na hora. E que pra você sacar alguma coisa é tipo 10, 20, 30, 40 dias. Então, assim. Quer investir? Investe por sua conta e risco, cara. Entendeu? Eu acho que no mínimo do mínimo ali, só pra vocês fazerem um pequenino teste e deixar lá, cara. O dia que der pra sacar, saca. O dia que não der, vai ficar lá 30, 40, 100, 200, 300 dias. Entendeu? Ou até você pegar aquilo que você investiu que eles pagam. Vai depender do humor do algoritmo do site. Beleza? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham aprendido. É um tipo de mineração, assim, que não vale a pena. Mesmo eu sendo a continha free aqui, de grátis e néné, néné. Infelizmente, ela não vai funcionar como eu gostaria que funcionasse. Não vai funcionar. Então, assim, eu tô minerando pela NiceHash, com o computador aqui da minha casa. Então, de 7 em 7 dias, eu ganho 0.01, mas tô gastando energia elétrica. Dos 148, ou seja, 150 dólares divididos por 3, vai dar 450 reais. Mas desses 450 reais, 80 reais é só de luz. Então, assim, eu vou acabar ganhando aí 300 reais a mais no meu salário, por ficar minerando Bitcoin aqui na NiceHash com o meu computador. Beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, curta e compartilhe. Se inscreve no canal. Quer fazer o teste, cara? Vou deixar o link pra vocês aí, cara. Aí é por sua conta e risco. Vou deixar o link dos três sites. Você coloca lá duas carteiras e esquece, cara. Deixa lá. Depois de um ano, você tenta sacar o dinheiro. Se não sacar, não fique estressado. Beleza? A NiceHash paga. Assim que você para de minerar, que nem pagaram pra mim nessa carteira aqui, ó. Foi o que eu recebi aqui, ó. E fechou, cara. Recebi 0.014, que é a quantidade de Bitcoin que tem na minha carteira aqui que foi transferida. Que é essa transação aqui, ó. Assim que eu parei de minerar, foi dia 23. O pagamento era pra ser dia 26, mas eu parei de minerar dia 23. Então, caiu. Beleza? Então, é isso, galera. Quer fazer alguma coisa aí? Faça por sua conta e risco. Até o próximo vídeo. E parem, né? No final, assim, parem de acreditar e investir que esses sites vão pagar vocês, etc, etc, etc. Que é minerar, de verdade, gaste luz elétrica. Compre placa-mãe. Que é uma... Tem uma placa-mãe lá chamada... BTC Miner. Tá? Essa placa-mãe aqui, ela aguenta até... Até... Eu vou deixar só o modelo dela aí, vocês se virem pra comprar ela. Porque você precisa de um adaptador... É... É... De PCI... PCI Express. PCI 1X para 16X, cara. Você precisa de um adaptador desse. Entendeu? É bem interessante essa... É esse daqui, ó. É o adaptador Raiz Card, cara. É esse adaptador aqui, ó. Então, pense comigo assim... Você vai pagar nesse adaptador aqui... 220 reais, cara. Você precisa de 6 desse. Você vai pagar 1.500 reais, só em adaptador. Mais GTX 1.070, né? Pra você minerar legal, assim. Você vai gastar ali uns 10 mil, cara, fácil, fácil em equipamento. Eu fiz os cálculos, cara. Eu ia precisar mais ou menos ali de 20 mil de empréstimo do banco. E em 4 meses ia demorar pra mim ter lucro fazendo essa loucurinha assim. Tem demais vídeos, galera, sobre mineração no YouTube? Tá? Tem sim. É só você procurar ali... É... Hash ou... NVIDIA... Deixa eu até colocar aqui, ó. NVIDIA 6X... É... Ekihash, eu acho. Não vou saber. Mas, cara, tem vídeo... Aí você vê como é que o pessoal monta, cara. É... Tipo, é... É literalmente, assim... É... Bizarro, sabe? Como o pessoal monta... É... Esses tipos de máquina... Pra minerar... É... Ekihash... E esse... Ekihash... Ele é transformado... Em Bitcoin aí... Pela Nicehash, cara. É bem... É tipo... É meio monstruoso. Eu não sei qual que seria a palavra certa, cara. É bizarro mesmo, cara. Ver os cara... É... Fazendo esse tipo de... De montagem ali. E vocês falam assim... Ah, Gudo, mas você gostaria de fazer... Se você tivesse dinheiro? Cara... É bem doido, assim. É... Acho que aqui não. Nesse vídeo não vai mostrar. Acho que... Esse cara aqui, ó. Deixa... Deixa eu ver aqui... Cadê? É... Agora pra achar... Aqui, ó. Vou tentar colocar aqui, ó. Essas máquinas aqui... É uma placa mãe... São seis placas de vídeo aqui... Pra minerar. Cara, é bizarro, entendeu? Então você coloca assim, ó... É... Como minerar Zcash... Com... Aqui outra também, ó. O pessoal comprando, vendendo... Fazendo as gambiarra. Entendeu? É... Pra simplesmente... Fazer essa mineração, cara. E tem fábricas disso... Tem salas enormes, cara. De mineração... De... Bitcoin. Aqui também é outro vídeo desse rapaz aqui... Montando... A estrutura, ó. Cara... Eu acho que isso daqui, tipo... É muito bizarro. Entendeu? Você compra uma placa mãe dessas... E você coloca seis placas de vídeo... E depois de quatro meses... Que você começa a ter lucro. Porque você só teve... Gastos. É sério, cara. Você minera... Só que pra pagar a tua luz... Pra pagar o empréstimo que você fez... E daí depois de quatro meses... Você tem um lucro. Né? Então é meio... Tipo... Bizarro, entendeu? Aí... O próximo lucro é daqui um ano... No máximo dois, cara. Pra você, digamos, lucrar... E ó... Vou ficar milionário. Cara... Tomem cuidado com esse negócio... De Bitcoin. Beleza? Então era isso, galera. Um forte abraço pra todo mundo. E meia margem de lucro dentro de um ano, galera. É três mil e seiscentos reais. Tá? Aqui minerando com o meu computador. Isso se ele não explodir. Um computador que custou aí... Cinco mil e quinhentos reais. Pra mim... Gastar ele em Bitcoin. Em um ano... Eu vou levar... Pra recuperar aí... É... Três mil e quinhentos reais. Sendo que eu levei três anos... Pra juntar cinco mil e quinhentos reais. Então em dois anos... O Bitcoin vai pagar... Meu computador. Fora a energia elétrica... Que gasta pra caralho, né? E é por isso que eu tenho que trabalhar. Viver só de Bitcoin, galera... Não funciona. Tenham ciência disso. Beleza? Um forte abraço pra todo mundo. Espero que vocês tenham entendido aí... Sobre os sites PONSE. Que eles realmente não pagam. Quando a água bate no bumbum deles lá... Quando eles falam... Porra, tá muita gente fazendo saque. Não tem dinheiro entrando. Então não tem como pagar esses pessoal aí. Foda-se eles. Vamos deixar aqui... Esses dinheirinhos aqui... Vamos deixar tudo aqui na carteira mesmo, cara. Azar desse cara aqui, ó. Vamos deixar esses quatro Bitcoin aqui, ó. Sem o cara conseguir sacar. Por quê? Porque a gente quer que ele não consiga sacar. Sabe lá Deus quando a gente vai liberar isso daqui? Deus quando não. Nunca vão liberar isso daqui. Entendeu? É bizarro, cara. É muito errado. Minha opinião. É muito errado. Então eu vou deixar. Vamos ver. Aqui deu cinco dias. Vamos ver até onde vai essa merda aqui, cara. Entendeu? E isso vai funcionar também lá... É... Pro site também. Pro ProMiner. Tá lá, ó. Agora... 62 dias. Tem mais investimento... Do que os outros? Cara, então... Faça a mínima ideia, entendeu? Ah, você quer minerar mais rápido? Você quer ficar milionário? Gente... Aqui tem PIN. Talvez por isso seja um pouco mais confiável. Mas na boa... De novo, você não vê nenhum tipo... É... Isso eu quero reforçar bem, cara. Você não vê ninguém aqui tentando fazer saque de um, dois, três bitcoins. É muito, muito, muito difícil. Ó, tem esse cara aqui, ó. Só que assim, eu não tenho acesso a essa carteira aqui, ó. Entendeu? Eu não sei, né? Ah, mas como assim, Guido? Porque o que que acontece? Nesse BTC ProMiner... É... O que que você faz dele aqui? Você coloca... Sei lá... Eu vou tirar aqui... E você coloca... Um número. Ó lá, ó. Não é. Então vamos colocar aqui... Vamos ver, ó. Não deu certo. Entendeu? Você coloca simplesmente... É... Um número aqui... Que é como se fosse uma senha... Pra ninguém entrar na sua conta, etc. Só que assim, ó. Não funciona. Entendeu? Tô tentando aqui... Fazer alguma gambiarra aqui, ó. Ó, pin correto. Às vezes a pessoa pode colocar o pin aqui, cara. Ah, o máximo... É quatro caracteres. Você pode ficar aqui, ó. Tentando, tipo, entrar na conta do cara. Então, por isso que um pouco... O BTC ProMiner... É um pouquinho mais... É um pouquinho mais questão de... Segurança. Só que assim... Cara... Enquanto eu não... Não vê que lá... É... Faz aquele saque... Na minha opinião... Não... Nenhum desses daqui... É... É seguro. Entendeu? Você vai fazer por sua conta do que você vai fazer por sua conta e risco. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu fiquei bem, bem, bem repetitivo. E vou finalizando o vídeo aqui pra ver se alguém conseguiu sacar. Né? Eu gostaria muito de ver alguém com a versão 1.4, cara. Naquele outro site lá, tá? Ah, eu quero colocar... É... Três carteiras aqui. Vou investir. As três vão render três vezes e vão render ao mesmo tempo. Cara... Fique à vontade, meu amigo. Você faz o que você quiser, entendeu? Se você perder dinheiro... Problema seu, não, meu. Certo? Quer me ajudar? Quer que eu faça esse teste aqui, cara? Faz o empréstimo. Ah, Guido, mas por que você não empresta do banco? Não compra Bitcoin... E não coloca ali. Porque depois de três dias você vai ter o dinheiro do empréstimo. E você já paga em duas parcelas o empréstimo. Cara... Em minha opinião... Eu acho que é muito arriscado... Confiar em algo que tá 60 dias online... Sabendo que toda hora, mais cedo ou mais tarde, essa merda quebra. Entendeu? Eu não vou pegar... Sei lá quantos que tá o Bitcoin. O Bitcoin agora, cara? 10 mil reais? Um Bitcoin tá 10 mil reais. Impossível pra você pegar a porra do empréstimo... E vir aqui, ó... E investir... 12 mil reais aqui... 15 mil reais... Pra em três dias você devolver. Ô, o que você fez? Ah, eu comprei 15 mil reais de Bitcoin... Dei pra um site lá e... Foda-se. Porque o site prometeu que ia me dar o Bitcoin. Porra, cara. Aí... Fode, né, mano? Aí não tem como, entendeu? Mas, enfim... Era isso. Né? Eu vou ficando por aqui. Vou deixar os links aí pra vocês se divertirem... Pra vocês brincarem. Vocês entram... Entrem em duas contas aí. E, cara... Fica lá. A cada 10 dias você tenta fazer um saque. Se não sacar... Se cancelar... Se cancelar... Foda-se. Entendeu? O... O site aqui é falcatrou. Se você quiser... Catar essas carteiras que estão aqui... Ficar entrando e saindo nelas... Ficar trolando... Porra, cara. Não faça isso. Né? Não seja babaca. O pessoal já se fodeu um monte aqui... Investindo dinheiro... Nessa... Nessa furada aqui... Ó, que nem esse cara aqui, mano. Tenho pena desse cara... Dessa carteira aqui, mano. Só que, assim... Eu... Quero realmente achar alguém aqui... Cara, que vocês tenham a versão 1.4. Que daí você entra na carteira 1.4... Tenta fazer o saque instantâneo... Aí você pega na mentira, entendeu? Você pega o site... Fazendo realmente roubalheiras. Né? Que, cara... Não tem como acreditar nesse site, mano. Bom, eu já enrolei demais. Eu vou sair agora... São meia hora de vídeo aqui... Falando a mesma coisa. Falando pra vocês assim... Ah, Gudo, mas você passou os links... Você quer que a gente invista... Na versão 1.1... Espere de 10 dias... É... Coloque lá Bitcoin... E você vai lucrar... Não, cara. É algo que vocês têm que pensar... Por vocês mesmos. Eu tô falando assim, cara... Cuidado... Esses sites... Não funcionam assim... Sites que prometem... Duplicar... O seu Bitcoin... É mentira, cara. Você só vai duplicar seu Bitcoin... Se você minerar de verdade... E comprar a velocidade online, cara. Na NiceHash de preferência... Entendeu? De preferência, cara. A única que eu confio no momento... É a NiceHash... Porque eles já estão aí... Há um ano no mercado... Ou mais de um ano... Tá? Eu já recebi deles várias vezes... E assim... Eu simplesmente... Vendo... É... Vendo o processamento pros caras... Tem gente lá que compra e... Cara, tá pagando. A NiceHash, ela realmente paga, cara. Só que é aquilo... Você tem que ter um dinheiro pra investir... E comprar a velocidade deles online... Verificar... Se vale a pena vocês... Depositarem... Dependendo do que que você for minerar na NiceHash... Tá? Porque existe isso, entendeu? Então... Você vai minerar numa outra pool... A NiceHash, ela não tem pool... Tá? Ela não tem piscina pra ela... E... O que que acontece? Ela simplesmente... Faz a... Faz a venda de velocidade... Que é outra pessoa no mundo... Que você tá compartilhando a velocidade daquela pessoa, né? Você tá pagando pra ela... E... Assim que... Que você atingir lá... Você tem que ir lá na piscina... Mandar... O dinheiro da piscina pra tua conta... Aí mandar pra NiceHash... Nisso é claro... Você vai perder ali... Fácil, fácil... É... Um... Sei lá... Dependendo do tanto que você investir... Uns 30 reais... Você vai... Você vai acabar perdendo... Só que... Ah... Você minera lá 200 reais... 30 reais de você ficar mandando... É... Entendeu? Então você minera em um lugar... Transfere o dinheiro desse lugar... Pra sua carteira... E daí converte na moeda que você quer... Às vezes você... Você não quer minerar Bitcoin... Você quer minerar... É... Zcash... Aí você minera Zcash... Daí troca por Bitcoin... Joga os Bitcoin pra tua conta da NiceHash... E com Bitcoin... Você compra mais velocidade... Pra minerar Zcash... É um processo... É um processo chato do caralho... Entendeu? Se você quiser minerar na NiceHash... Da novo... Mas... É aquilo né cara... Dá retorno... Só que o primeiro dinheiro... Você vai ter que arrumar aí... Trabalhando né cara... Ou vendendo o corpo... Então aqui ó... Nenhum cara... Ninguém aqui acaba comprando... V4... Porque cara... É muito caro... E é fora do... Fora do padrão... É sempre o... 1.3 aqui... Que paga mal e porcamente... Bizarro né... Eu acho que no outro lá... Que o pessoal compra... 1.4... Porque tem o PIN... E é mais seguro... Entendeu? Então... Esse de segurança... Vai ser o primeiro link... Que eu vou deixar aí... E assim... Vocês podem... Usar duas carteiras... Que nem eu estou deixando... Duas carteiras... É... Lá... Tá... Eu estou deixando... Duas carteiras... No ProMiner... Duas carteiras aqui... E cara... Faz o login lá... Start Mini... E deixa cara... Esquece... Quer aumentar a tua velocidade... Para 1.1... Porque você vai gastar 70 reais... E daqui 10 dias... Você vai pegar o teu 70 reais... Cara... Fique à vontade... Cara... Fique à vontade... Entendeu? Eu não sou nada... Então... Foda-se... Tá ligado? Acho que era isso... Aí você fala... Ah, Guido... Mas não... É mentira... Cara... Eu não estou nem... Nem aqui... E nem sei agora... Que carteira que está aqui... Ah, não... Aqui eu estou na versão 3.0... Vou fazer o log off aqui... E vai continuar minerando... Deixa eu entrar em uma carteira minha aqui... Que não tem porra nenhuma mesmo... Cara... Eu nem lembro qual que é... Eu sei que eu acho que eu vi... Uma outra carteira de outra pessoa... E eu startei ela... E tinha 0... Daí está aqui... Está aqui... Fiz log off... Fica aí, cara... Foda-se... Entendeu? Caguei... Né... Aí entro lá na... Na do BTC Pro aqui também... Só que aqui tem token... Então essa daqui... É um pouco mais segura... Porque tem token... E os preços estão bem baratos... Porque ela começou agora... Entendeu? Então eu vou ver lá... Quanto que... Acho que essa daqui é a minha carteira... A que vai abrir aqui... Acho que é a minha carteira... Antiga... Ah, não... Essa daqui é a que eu acabei de colocar... Coloquei essa daqui... Já era... Ah, mas você pode fazer o log off... Cara... Para mim, estando offline... É a mesma coisa que o log off... Eu posso vir aqui... Está 4.010... Vou fazer o log off aqui... Né... Tem o pin code lá... Eu não posso mostrar o pin code para vocês... Mas vamos lá... Estava lá a 40.10... Né... Ah... Eu posso acessar ela assim... Posso acessar ela assado... Não sei o que... Eu vou dar uma... Uma... Estava a 40.10... Eu vou esperar aqui... Só que eu vou deixar a tela preta... Porque lá tem senha... Eu não quero que vocês vejam minha senha... Então... Beleza... Apareceu um bonequinho aí na tela de vocês... Né... Eu vou... Ah, mas como que eu vou saber que você entrou na certa... E que você não está mentindo para a gente... Porra, mano... Sério... Mesmo que vocês estão duvidando... Vai se ferrar, cara... Entendeu... Vai... Catar coquinho, cara... Na jaca da serra... Eu podia até colocar alguma coisa na frente aqui... Mas não vai dar boa... Então estava a 40.10, né... Ó... Está 40.45... Olha lá... Vou mostrar para vocês aqui... 40.49... Olha lá... Subiu tipo... 30, entendeu... Porque vocês podem ver... Só que ele não sobe tão rápido... Ó... Ele sobe de dois em dois... Então estava 40.10... E foi para 40.40... É porque eu posso fazer o logote... E ele vai ficar aqui... Eu posso fechar isso daqui... Depois... Ó... 40.61... Entendeu... Olha lá... Vamos ver... Está 40.61... Vou deixar lá... Aqui já vai entrar direto... Se eu colocar aqui... 40.61... Olha lá... 40.72... Só fechei a tela... Não precisa deixar a tela aberta... Então é isso, galera... Vou ficando por aqui... Gostou do vídeo... Curta, compartilhe... Se inscreve no canal... Até o próximo... E foi... E cara... Tomem cuidado com esses... Negócios pãozinhos, hein... Hehehe... E aí... E aí...